E você? Eu agradeço muito, estou muito feliz porque moro aqui em Sobaiana, moro aqui em Macaia há 12 anos, não tive condições nenhuma de comprar um terreno para construir uma casa e hoje, para a glória e honra do meu Senhor, eu tenho minha casa própria. Estou muito feliz, graças a Deus. Meu nome é Maria de Fátima, Salomão de Oliveira. Realizou o sonho? Realizei meu sonho, graças a Deus, para a glória e honra do nosso Senhor. Qual foi a emoção quando a senhora entrou pela primeira vez na sua casa? Eu não acreditei, minha filha que falou, manhinha, a senhora entra, é seu, porque eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, é meu mesmo, meu Senhor. Eu não acreditava não, só vinha cair a minha ficha depois que o pessoal da construtora vieram e eu tive que preencher o formulário, porque senão eu não acreditava. Uma vida nova agora? Uma vida nova, graças a Deus, vida nova. Obrigado, Maiana. Obrigada.